Olá pessoal, eu sou Thiago César, médico oftalmologista aqui em Belo Horizonte e só de coçar o olho pode fazer o ceratocone ficar avançado? E a resposta de cara é sim. Coçar o olho é o principal fator que faz o avanço do ceratocone. Então o ceratocone tem a carga genética, mas ela tem essa carga que pode ser de coceira, de estímulos. Se você tem um olho muito irritado, vive com o olho vermelho, rinite, tem bronquite, asma, e são todos sinais para você ficar atento porque coçar o olho é um risco de deixar o ceratocone ficar avançado. Tem ceratocone? Não deve coçar os olhos. Não tem ceratocone? Também não deve coçar os olhos. O ato de coçar o olho é prejudicial para o seu olho e todos nós devemos nos policiar, mesmo que quando dá aquela vontade gostosa de não coçar os olhos. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Tem uma série de vídeos aqui falando sobre ceratocone, sobre essa coceira ocular. Procura aqui olho irritado, a gente tem muita coisa para te orientar no ceratocone, para te orientar nessa coceira, para te orientar na saúde visual. Um abraço e até a próxima.